Em plena luz do dia, um homem chega de cara limpa, armado, gesticula muito, parece dar ordens para os funcionários do caixa de um estabelecimento no bairro Jardim Botânico, sempre com um revólver em punho e acaba levando toda a movimentação do caixa. O valor roubado não foi informado, mas o susto e o medo ficaram marcados em todos. O Reds, 22651741. Que loucura, graças a Deus ninguém ficou ferido, mas se alguém souber do paradeiro desse ladrão, ligue 181 ou 190. Esta é a quinta passagem por tráfico que este menor tem. Anteriormente, houve duas, por roubo e uma por furto. Hoje, o trabalho foi realizado pela guarnição do GEPAR, da 169-CIA. Eles estavam em patrulhamento quando avistaram um adolescente. Ao abordá-lo, encontraram um cigarro de maconha. E em diligências, na casa do garoto, foram localizadas 60 pedras de craque e uma pequena plantinha. O que será? Sabe-se lá, né? Mas... e tudo isso acontecendo dentro da escola. É o tirocínio da equipe do Cabo Félix e dos soldados Vieira e Nogueira. Na manhã de hoje, a guarnição ambiental foi acionada para fazer a captura de um animal silvestre em uma residência na zona oeste de Uberlândia. No local, os militares encontraram um teiu. Ele estava no banheiro da casa. Foi feita a contenção e a captura do animal, que aparentemente está com alguns ferimentos pelo corpo. O teiu foi encaminhado para o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Animais Silvestres, LAPAS, da UF, para cuidados médicos.